O nosso som é massa, você vai gostar O friseiro tá rolando, não pode parar Essa na roça é assim, segura minha mão que você roda pra mim Você dança assim comigo, bem de ladinho que eu te sigo Vai lá comigo pra valer, só eu e você Vem dançando assim pra mim, se já vai no vazio Vamos juntos, chamega, o friseiro vai tombar Vem dançando assim pra mim, se já vai no vazio Vamos juntos, chamega, o friseiro vai bombar Segura! Vamos juntos, chamega, o friseiro vai bombar Vamos juntos, chamega, o friseiro vai bombar Vamos juntos, chamega, o friseiro vai bombar Vem dançando assim pra mim, se já vai no vazio Vamos juntos, chamega, o friseiro vai bombar Vem dançando assim pra mim, se já vai no vazio Vamos juntos, chamega, o friseiro vai bombar 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 Vem dançando assim pra mim, se já vai no vazio Vem danço não ficar Jacob Fred Ramblinza vai bombar Vem dançando assim pra mim, se já vai no vazio Vem dançando assim pra mim, se já vai no vazio ! -Vem dançando assim pra mim, se já vai no vazio E no braço de uma morena pra fazer, na verdade quer beber Vou fazer beber agora e quer beber Vou fazer beber agora e quer beber Vou fazer beber agora no braço de uma morena pra fazer, na verdade Ela me pede me pedindo pra voltar Com a minha mufruca ela não pode mais entrar Ela me pede me pedindo pra voltar Com a minha mufruca Vou pegar meu carro novo acompanhado de gatinha Vou passar na casa dela, vou dar uma arejadinha Vou pegar meu carro novo acompanhado de gatinha Vou passar na casa dela, vou dar uma arejadinha Quer beber, beber Vamos fazer beber agora e quer beber Vamos fazer beber agora e quer beber Vamos fazer beber agora e quer beber Vou passar na casa dela, na verdade Segura, vem Segura, vem Segura, vem Segura, vem Segura, vem Tchau.